Vai novinha, tu me seduz Vamo lá, vamo lá Vai de cima pra baixo, vai de cima pra baixo Vai, relaxa É de cima pra baixo, vai de cima pra baixo Relaxa, é só você relaxar Relaxa, 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 relaxa Em cima, em cima, em cima, em cima Embaixa, embaixo, embaixo Relaxa, fique quieta, calma, calma É de cima pra baixo, é de cima pra baixo Em homenagem às solteiras aqui Vamo, rapaziada Todo nós Vou te fazer, te fazer, te fazer Enlouquecer, te fazer, te fazer Hoje eu vou beijar você Te fazer, te fazer Se tiver gente solteira Grita aí que eu quero Ai, 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 ai Ai, 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 ai Nove, nove, novinha Tu me seduz, tu me seduz Tu me seduz, me seduz, me seduz DJ E aí